O desenvolvimento precoce da autoconfiança da criança pode ter um papel fundamental na adolescência e também até na vida adulta, né Tati? Afinal, Totó, crescer não é uma tarefa simples e o percurso pode ser cheio de desafios, não é mesmo? Isso aí. Nesse cenário, ter autoconfiança vai descomplicar muitos aspectos aí da vida, facilitar situações que poderiam ser um problema. Muitos pais, Totó, entendem essa necessidade, mas não sabem exatamente como desenvolver a autoconfiança em seus filhos. Para falar sobre esse assunto, a gente já recebe agora nos nossos estúdios a pediatra doutora Gessane Ribeiro. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Tudo jovem, prazer em recebê-la. Obrigada pelo convite, está aqui um enorme carinho. O prazer é nosso. Já começo perguntando qual que é a importância da autoconfiança em uma criança. Bom, a autoconfiança na criança, ela vai fazer com que a criança seja já um adolescente, né, mais compreensível e um adulto mais seguro de si. Quando a criança, ela tem uma autoconfiança, ela, o medo dela de enfrentar as dificuldades da vida diminui. E existe várias formas da gente conseguir com que essa criança tenha autoconfiança. Tudo vai depender primeiro dos pais, né? Mesmo porque autoconfiança, até os adultos precisam, né? Com certeza. E se construir essa base, então, antes, vai gerar um adulto resolvido, né? Resolvido, tanto pessoalmente como profissionalmente também, né? Quando a criança, ela cresce autoconfiança, ela se torna um profissional com melhores características aí no mercado, né? Fazendo o melhor que pode, né? Porque vai saber o caminho que vai tomar, né? A gente passa por tantas inseguranças, né? E, de repente, tendo essa base... Como é que a gente estimula isso nos nossos pequenos? Então, primeiramente, as crianças confiantes, elas precisam ter pais que acreditaram nela. Então, os pais precisam acreditar nas crianças e aí, sim, elas vão se tornarem confiantes. Nós estamos falando aqui de mundo imaginário, utopias. Mas é dar asas, assim, para essas crianças, deixar com que elas desenvolvam e estabeleçam a capacidade que elas têm. Porque cada uma vem, né? Com uma capacidade, né? Com um certo dom, né? Então, é incentivar de forma positiva. Certo. Não é também deixar fazer o que quer, né? Não, não. Tudo tem limite, né? Não devemos dar elogios desmerecidos nunca, né? Só quando a criança realmente merece elogiar e incentivar a fazer melhor. E sempre lembrar aquela criança que nós, sim, todos nós podemos errar, cometer erros. Mas que nós podemos voltar e corrigir e ser melhor. Fazer novamente e acertar, né? Pois é. Respeitar o espaço da criança para que ela experimente novas atividades. É importante? Sim, é muito importante. Porque a criança, ela tem várias fases do desenvolvimento, né? A gente pode estimular essa autoconfiança numa criança pequenininha, dando uma autoestima. Eu te amo. Eu confio em você. Você é importante para a nossa família. Então, são frases que no dia a dia, você é corajoso. Você, você, eu posso te mostrar o melhor. Então, são frases no dia a dia mesmo e que vai fazer com que essa criança cresça de forma, assim, autoconfiante, né? Certo. E conforme ela for crescendo, você deve mostrar, então, para ela outros pontos de vista sobre a visão do mundo mesmo em geral. Que existe problemas, que nós podemos vencer, tudo de forma positiva. Isso a partir de que idade? Na realidade, já podemos começar esse pequenininho de elogiar, de dar autoestima para as crianças desde dois aninhos, já. Já está compreendendo. Já está compreendendo, já elas conseguem distinguir bem quando elas são bem tratadas e quando não são bem tratadas. E agora os pais? A gente sabe que criança não vem com manual, né, mãe Dico? Não tem bula. Não tem bula. Como é que esses pais podem fazer, ser um bom exemplo para essa criança? Os pais, na realidade, assim, pai é exemplo, né? É na atitude do dia a dia, honestidade, né? Uma coisa que estimula muito também são as condutas quanto, não só no trabalho, mas só em casa e também de tratamento de pessoas, né? Devemos tratar com respeito. Eles vão ver esses exemplos aí. Eles vão ver muito. Muitas vezes os pais estão também com falta da confiança, né? Isso. Essa confiança elevada também, né? Isso vai influenciar. Isso transmite. Exato. E uma forma legal é aprender novas línguas, né? Estimular as crianças, porque elas vão ter um novo ponto de vista cultural. Quando você está diante de um novo, você consegue ter outro ponto de vista e você começa a crescer daí, né? Você começa a ter vontade de aprender mais, né? E outra coisa é o esporte, né? Pois é, a senhora falou aprender um novo idioma. E esporte? O esporte. A criança também, ela deve ser estimulada desde bebê. Nossa! A atividade física, eu falo que ela... Não precisa esperar a escola. Não, não. A atividade física na criança, ela começa com o brincar. Uma criança que brinca mais é uma criança que vai engatinhar mais rápido, que vai andar mais rápido, vai correr mais rápido. E de que forma? Você pode fazer isso na sua casa mesmo. Você pode pegar a cadeira, brincar de desviar com ela, né? Você pode estimular com brinquedos mesmo, né? Objeto, bola. Eu sei que assim, eu falo isso, parece que é fácil, né? Mas a gente sabe que nós temos uma vida corrida e isso exige tempo. Mas eu sempre falo uma coisa assim, porque eu como mãe médica, eu tenho pouco tempo com meus filhos, né? Porque meu trabalho exige de mim. Mas o pouco tempo que eu tenho, eu sou intensa. É, tem que ser aquela coisa de qualidade, né? Isso, que nós falamos aqui na segunda-feira. Exato. Qualidade, não quantidade. Muitas vezes você tá 12 horas com o filho e 2 horas vale muito mais que essas 12 horas, porque você brincou com ele, você olhou no olho dele, você interagiu, você procurou saber como que ele tá, você procurou fazer uma comida que ele goste. Certo. Então, essas coisas são muito importantes. Pode ser pouco, mas esse pouco tem que ser intenso, né? Tem que ser com qualidade. Isso. E é um processo de construção, né? Isso, do dia a dia. E assim, conversar, conversa é muito importante. Então, vai chegar um momento, 3, 4, 5, e você vai perguntar pro seu filho, o que que você gosta? Qual esporte que você gosta? E é incrível, eles sempre vão ser apaixonados por um. Exato. E aí, é hora de você incentivar e parar com esse negócio de preconceito. O menino não pode fazer dança, por que não? Exato. O menino não pode fazer dança, vamos deixar o preconceito do lado. Se não fosse isso, o baratinecofe não seria o que foi, né? Ainda falando sobre esportes, a gente observa que cada vez menos as crianças estão se mexendo, porque estão em frente às telas, principalmente, né? Como que a gente pode incentivar? A senhora citou, né? Passar tempo com elas, brincar com elas. Mas, de que outras formas a gente pode incentivar? Então, é assim, que nem eu falei assim, é corrido, né? Você acaba dando um tablet, né? Você acaba, né? Fazendo o que tá mais fácil ali na hora. Mas uma forma é também os pais fazendo, né? Atividade física, o exemplo, né? Que a gente volta lá naquela parte do exemplo de fazer atividade. Porque o que que tá acontecendo? A Organização Mundial de Saúde, ela já fez agora uns novos estudos, 80% dos adolescentes, eles estão inativos. Puxa. Nossa, cidade recente. Da adolescência. Então, o que que isso vai acontecer? Nós vamos ter geração de pessoas com colesterol alto, obesas, hipertensão. E cada vez mais estão aparecendo realmente crianças precocemente com hipertensão. E também já foi visto vários estudos em que as crianças que fazem atividade física, elas desenvolvem mais rápido e tem o cognitivo mais rápido. Então, as crianças que não fazem, elas são mais lentas, são mais letárgicas, né? Então, por isso vale a pena estimular. Você tem que... Quanto vale a saúde do seu filho? É pela saúde do seu filho que você vai estimular a praticar atividade física, fazer esporte, independente de sexo. E caiu agora também aquele negócio que não podia fazer musculação. Criança? Pode. Criança pode também. Desde que seja um... A partir de que idade? A partir de 10 anos. Nossa, essa pra mim é novidade também. Então, e assim, por quê? O que que precisa na realidade? Um profissional capacitado. Eu não posso fazer uma criança de 10 anos pegar muito peso. A não ser que o cara seja educador físico, né? Como tem um exemplo na internet, de um russo, que deixou o filho dele marombado, né? Bem musculoso mesmo, com essa idade, com 10 anos de idade. Com 10 anos, exato. Mas assim, era um profissional habilitado, né? Isso, isso, é. Não tem... Então, não tem mais aquele negócio que tinha muito isso. Ah, a criança não pode fazer tal esporte, tal esporte. Não existe. Igual fala do idoso, né? E musculação pro idoso é essencial. Isso, é essencial. Exatamente. Mas o interessante disso tudo é trabalhar pelo exemplo, como a doutora disse, né? Sim. Porque daí os pais vão sair dessa inércia, né? Claro. E pelo exemplo, os filhos também vão se desenvolver. Isso, e além de que também no esporte, a criança, ela aprende muito de solidariedade. E desenvolve outros aspectos, liderança, trabalhar em equipe. Isso, trabalho em equipe. E se diverte muito e ainda ganha saúde, né? É verdade. É verdade. É... Então...